Fala moçada do Youtube Estamos aqui mais uma vez na casa de Zoinho Zoinho, Igor, Xampu Rapaz, dei uns casos aqui de Xampu, rapaz Pra contar, Zoinho sabe aí muita coisa de Xampu Né, Xampu? Tu tá lascado na mão de Zoinho, mas Igor É que morre em São Paulo, rapaz, o Xampu fazia graça Era o que que ele fazia? Oxe, presepou demais E agora depois que veio pra Bahia e saiu um dia aqui E, pai, é Igor, vai na rua atrás de Xampu aí Eu tava numa vida o menino, papai, botou logo 30 de entrada de gasolina Ó, ué, era um parteão sozinho, eu rodei Até medir, os caras diziam, passou aqui agora E não achavam Passou aqui agora, parece que ele passava E num prédio ele pulava por cima da rua, que nem tipo O lado, o final do lado Eu sei como é Quando eu achei que ele tava num bar, com carrinho de mão Um carrinho de mão que ele alugou, umas bananas Aí agora já foi mexendo pra tomar uma Foi, João? Com carrinho de mão? Com banana Com banana Ih, é doido, loucou? Loucou pra vender? E de lá, rapaz, eu pudei ele na volta e ele veio Até o carrinho de mão tá comendo pau, quebrando aí Tá alugado ainda Tem um rumo de banana Tá alugado É pra andar pra ir lá pra ver Aí agora, aí agora E a dona do um bar lá Aí a hora dele é cheio de dilema, de poema, essas coisas É, é É todo jeito de deboche Puro de dilema É É O deboche dele é o meu satanás É É Aí o rapaz disse, ai Dinha Me dá raiva Deixa eu ser teu e tu ser minha Aí Dinha disse, me respeite, rapaz Não sei o que Ele disse, é pra eu limpar o raio na camarinha Eu digo, rapaz, vai sair a boca, rapaz E vai em cima e vai embaixo E a cerveja Aí agora eu digo, vai beber uma cerveja? Vai ficar com a mesa pura Ele disse, bota logo duas Antarctica boas aqui Bota o que? Antártica O que é Antártica? É a cerveja da camada Antártica, ele chama Antártica, pô É daquela Antártica Da miudinha Não, não Da cachorrinha, não Não, aquela xeriguete Ah, xeriguete É da outra que ele bebe Aí ele bebeu duas Aí eu dei muita moral a ele Depois da moral ele foi Encostou uma moto de ré Digo, pode Pode botar ele na galho pra ir levar ele Até que ele desunir E apanhou pra cá Mas saiu bravo, viu, bicho? Foi, né? Sangu Dei um pouco ali no capim grosso Senta aqui Aí ia passando na mulher, viu, Év Aí ia passando na mulher Aí Ele olhou pra mulher Encarou pra mulher Aí a mulher Nem uma olhadinha deu a ele Ele disse Ô, bom dia A mulher disse Xê, 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 xê Que liga, menina Aí ele disse Você pra mim tá é com lodacho A mulher disse O que, rapaz? Ele disse lodacho A mulher disse O que é lodacho? Ele disse Eu por cima, você por baixo Oxi, oxi, oxi A mulher pegou numa pedra E correu atrás dele Ele disse Não, 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 não Não vimaria Pode parar Disse, pode parar Desculpe, desculpe É, xô, 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 xô É, xô, 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 xô Não, a perna parece um lambu perrocho Filma aí, tu vê? Não, não tem perna Não tem perna A perna não dá Agora é pose Não dá 40 cm não É pose Ó a mãozinha aí É pose Pera, vagabundo aqui, ó Mas, rapaz, agora Como é que disse que é lodacho? Como é você? Como é? A mulher ia passando É mulher casada Pô, é duro Acho que a mulher é casada, né? Aí ele encarou Ele tava com duas antáxicas, não tava? Devia estar Ah, tava Encarou pra mulher Não era cedo, era 9 horas do dia, tava ação Encarou pra mulher E disse Que tem poema mesmo Disse, bom dia A mulher Disse, xixi, xixi, tá te dando ousadia de quê? Disse, eu pra mim, você tá com lodacho Outro dia A mulher disse, lodacho? E o que é lodacho? Ele disse, é Eu por cima e você por baixo A mulher baixou pra pegar uma pedra pra jogar Feito da boca E ele correu Outro dia, encabulou pra uma mulher aqui em cima aqui, rapaz Tinha um carro aí, castanho, que chamava pra... Era tapete? Não Era um castanho que eu andava dando isso, um carro aí que tinha caminhadinho Mas ele tinha ele o tapete Aí ele chegou ali em cima, não era Maria Ele rende lá pra cá e parou Disse Cavalo, castanho, eu vou te dar-lhe um banho Que hoje eu tive um sonho Que eu vou nummorar Ele fala namorar é nummorar Nummorar Nummorar, é Aí disse Já perdi meu dia Tô sem alegria Eu não vi Maria Digo o que é que há Aí o velho vimos na casa assim, o... O pai O pai, o senhor Oswaldo Foi Um outro dia eu passei e o senhor Oswaldo me disse Ô meu filho faz favor aí, para um pouco aí Eu digo É o que senhor Oswaldo? Quem foi aquele vagabundo? Todo dia passa cantando uma torrada de Maria Ele saiu, passou aqui na frente da casa cantando uma torrada de Maria Aí eu digo, não sei senhor Oswaldo, como foi essa torrada? Ele botou na mente Aí... Canta aí, não sei o que ele cantou Aí eu digo, foi como ele disse Cavalo, castanho, eu vou te dar-lhe um banho Que hoje eu tive um sonho Que eu vou nummorar Já perdi meu dia Tô sem alegria E não vi Maria Digo, quero que há O velho pegou lá, viu velho? Mas depois ele deu o velho com as toadas Que ele é bom, ele nem o velho gostou da toada Foi, né? E hoje é amigo teu, né? É... E essa toada vai virar sucesso, viu? A velha tem tobra Nós vamos produzir ela, viu? É dele Ele passou aqui, o velho Que era compositor Só um trecho, mas é dele Foi, né? Ele disse que era compositor E o velho traditou Olha o seu Salvador aqui, né? Pra quem não conhece, aqui é seu Salvador O Salvador, pai do Zoinho O avô do... O avô do Igor O Salvador já tem o que, Salvador? Oitenta e... Oitenta e quatro Oitenta e quatro Olha aí, galera Tá vendo? Oitenta e quatro Tá aqui mais nós Escutando as prosas aqui de Zoinho De Zoinho e Xampu Que é os filhos dele, né? É... Esses meninos aí É filho de seu Salvador E aquele é neto Agora eu vou te contar uma coisa Eu gostei mais da parte que disse Que é lodacho Mas... Não pode estar falando essas coisas não, Xampu Tu... Tu é doido Eu reclamei ele, porra Tu reclamou, Zé? Tem coisa que vem na mente Tem hora Na mente? É coisa que vem É coisa que vem Aí é puro de dilema Puro Puro, é Puro de dilema Mas que vem e ele solta assim Sabe? Sem pé e sem cabeça Homem... Xampu e o final do Carahé É homem que bate séria É homem que já cantou no mundo Já? Solta uma toadinha aí pro povo do canal, vai? Deixa embora Pra vocês eu digo Eu vou completar Vou terminar meu dia Que assim não dá Tudo muito bem Assunto ali também Vi a minha burra castanha passar Minha mão é grossa Já tá na carroça Mostra lá Falei de ir para eu sair Eu vou viajar Ah! X! Falei de ir para eu sair Cacete Ô Zainha, pro povo fazer o que é com esse vídeo? Surucucu de matar a mãe preta E aí é para dar like E meter o dedo como que tá com a peste E pronto É E arrocha o nó, né Xampu? Vamo que vamo Chama com X Tchou tchou Aqui ó galera Fazendo um vídeo ali na sala com os meninos Dona Nenga me chamou aqui Ó o que é que Dona Nenga tá fazendo aqui ó Requeijãozinho de fazenda ó Quem é raiz e sabe como é que funciona o trem O processo do requeijão É esse aqui ó É original ó Esse é o original mesmo Rapaz Que dia que ele tá pronto Nenga? Pra eu dar uma passadinha aqui Poxa, daqui a meia hora já tá pronto Poxa, então mãe Parece que já vou esperar Pois é galera Ó o processo do requeijão aí Tá vendo como é que funciona? Minha mãe faz muito Fez, fez coitada Porque ela hoje já não tá mais Aguentando fazer quase nada não Mas Fez muito isso aí lá no A gente morava no horizonte Que tinha muito leite, muita coisa É desse modelo o processo Que é o verdadeiro Sem mistura, sem nada Depois escorre e passa na manteiga, né Márcio? É verdade E aí depois que Depois cozinha ele sem esse Sem o soro Sem o soro, né? Depois que ele soltar o soro todo Uhum Vai o processo O processo final É Tá vendo, ué? O que ué? Aí, nega tá fazendo Tu só Só conta bestagem e mentira Quem? Tu, nega tá fazendo uma coisa que presta aqui E aí? Não sei Fazendo requeijão aí ó Tá vendo? Aí sim, porra E agora é um negócio bonito Pra cara mostrar um vídeo Uma coisa Né não? É Não é um beleza não? É um requeijão natural, né? Natural Aí é natural Aí não tem negócio de produto Foi você que tirou esse leite? Foi Da fazenda mesmo É Que é produto da fazenda Aí que coisa boa É produto da fazenda aqui Graças a Deus Muito bom Tá pronto aí Tá Com uma lasca Com uma lasca boa É Pois é galera Aí o processo do requeijão Quando ele estiver pronto Eu vou mostrar pra vocês Como ficou viu? Pronto Chama, chama Daqui um pouco Nós mostramos o processo Olha moçada Mais um processo aqui do requeijão Agora ela tá Coando né nega O soro Tirando o soro Tirando o soro Pra ele ficar Sem água De cozinhar Pra poder dar um ponto Vai passar na manteiga depois E dar mais uma cozida nele né isso? É Daqui a pouquinho nós vamos mostrar Eu vou mostrar ainda Comendo esse requeijão hoje Se Deus me devia de saúde Chama Chama, chama Olha que coisa bonita aí ó Olha galera Mais uma etapa aqui Etapa final aqui do Do requeijão Olha pra aí ó Cozinhando tá vendo? Passando Passando o bicho na manteiga Olha Olha a textura do bicho aí ó Ah O cafezinho preto Nem cachorro come Um docinho de banana Um docinho de sobra É Rapaz Pois é galera É culinária de dona nega aí Na verdade eu não sabia Que ela fazia requeijão não Nunca tinha Eu nunca tinha feito aqui não Pra eu soubesse não E hoje a gente gravando aqui Com os meninos ali Ela me chamou pra mostrar Olha Tá bonito não tá? Tá bonito Pronto Daqui a pouquinho nós vamos mostrar ele agora só no No vasilhame Vamos botar ele na vazia pra esfriar Vamo simbora Olha aí galera ó Queijãozinho aí Vocês não se preocupam com a mosquinha que tem não Que roça tem mosca Quem mora ali em roça sabe que tem Que é cobertinho com paninho Olha só chegou Tchan 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 Aí com o botão no café aí Tá meio ruim da coluna Tá meio torto Tá meio desaprumado hein Zé Cantou e engembrou um pouco Engembrou um pouco Engembrou um pouco Aí ó Queijãozinho prontinho aí Olha o filé Já vai comer um pedacinho dele quentinho agora É o requeijão da dona nega É aqui chama requeijão de fazenda né Requeijão de fazenda Requeijão de fazenda Pois é galera Vamo comer um taquinho de requeijão aqui agora E aí eu só eu só lamento vocês não poder tá aqui pra comer mais nois Mas vai Valeu valeu